Querida, por tudo que você faz aí pelo Garantir do Show, um beijo pra todo mundo. A Hanna que tá aqui também. Beijão, querida. Obrigada, viu, Erma? É bom estar aqui e saber que as pessoas reconhecem o trabalho da gente, mesmo nos bastidores. Obrigada. É nos bastidores que acontecem as coisas. E com a Tia Géu, ela faz acontecer. Não é brincadeira, não é o Garantir do Show. Israel, vamos fazer o seguinte? Vamos lá. Vamos logo começar a cantar. Ou tu vai fazer primeiro a homenagem? Não, eu quero mandar um grande abraço. Eles vão assistir pelo YouTube, né, o Caçapa e o Futrico, lá de Parintins, da Baixa do São José. Rapaz, um dia, o Israel vai lá na tabela da toada da rádio pra contar a história do Caçapa e do Futrico que a gente encontrou. Porque não vai dar tempo aqui. Aqui é mais complicado. Mas só pra resumir que nós estamos juntos, eu, você e o Rafael Holanda, que tá aí. Um grande abraço, meu grande amigo, junto com o João também, que é o meu grande parceiro. E só que quem tava era eu, você e o Rafael. E aí apareceu essa turma toda que a gente vai contar lá na rádio. Rapaz, foi um encontro maravilhoso. Então vamos lá, Israel Pauline, cantando. Cantando mais um sucesso agora. 2012, garantido. Tradição. Brincar de boi É ter paixão no coração. É ter amor à tradição. Se entregar de cor de alma. Sentir que o corpo é uma canoa. Que balança neste rio. A correnteza é a toada que dispara misturando e vai criando um som Brasil. Sinta o som. Dessa terra de emoção. Vem pra ilha do boi Bumbá Tem sido orar nas taxas de calor Tem suar o som do tubo E sentir o coração Bumbússara igual a barricada O balanço é o diferente É meu folclorear É a cultura dessa gente que eu vou mostrar É do povo É meu povo Garantida a liberdade dessa expressão É a arte, é a vontade de brincar Em Parintins É aqui que se brinca de boi É assim que se brinca de boi Conquista todo o Brasil Com a pureza do meu povo vermelho É aqui que se brinca de boi Conquista todo o Brasil Com a pureza do meu povo vermelho É aqui que se brinca de boi Doce pra lá Doce pra cá Doce pra lá Doce pra cá Brincar de boi Lindo Brincar de boi É ter paixão no coração É ter amor à tradição Se entregar de corpo e alma Sentir que o corpo é uma canoa E balança nesse rio Com a riqueza e a toada Que dispara Misturando e vai criando um som Brasil Só a galera agora que eu não vi Vem! Tchau, tchau, tchau Sinta a força do pato que te chamou Pra essa terra de emoção Vem pra ilha do boi Pumba Se dourar nas tardes de galô Vem soar o som do tambor Sentir o coração pulsar igual a bacada O balanceio diferente é meu compor e ar É a cultura dessa gente que eu vou mostrar É do povo É meu povo Garantida a liberdade dessa expressão É a arte É a vontade de brincar boi Em Parintins É aqui que se brinca de boi É assim que se brinca de boi Conquista todo o Brasil É por isso que não perde É a melhor Vou Comquista todo o Brasil Pra tudo o Brasil Galera do garantido É assim que se brinca de boi Vocês, vocês Dois pra lá Dois pra cá Dois pra lá, dois pra cá É aqui que se brinca de boi Dois pra lá Dois pra cá Dois pra lá, dois pra cá É assim que se brinca de boi Sinta um sonho Obrigado! Israel Paulaim, garantido show Comando garantido Não é muito fácil essa rapaziada Obrigado, meu irmão Rivaldo, você queria fazer uma homenagem a quem? Eu quero fazer uma homenagem especial A Tati agora falou muito Pedindo a Nossa Senhora Que nos protegesse E eu quero pedir nesse momento Em nome do movimento Amigos do Garantido Em nome do Comando Garantido Da Batucada Em nome da Nação Vermelha e Branca do Garantido Da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido Que Nossa Senhora do Carmo Proteja e abençoe Uma linda mulher do Garantido Que se despede esse ano Que é a nossa porta estandarte Pra ser mãe E eu acho que ser mãe É a dádiva mais Mais pura de uma mulher É ser mãe Então Raíssa Barros Se despede do Garantido Entregou já Para a diretoria do Boi A sua carta Se despedindo Porque ela vai ser mamãe Então nesse momento Eu peço o aplauso Do Comando Garantido E do Garantido Show Os aplausos de pé De pé, de pé Todo mundo de pé Que ela seja muito feliz Mas muito feliz mesmo Pelo carinho Pelo amor E pela alegria Que ela nos deu Esses anos de item De porta estandarte Do nosso Boi Homenagem mais do que merecida A Tatiane A Raíssa Barros A Tatiane Que é irmã da Raíssa Está emocionada aqui E é claro A gente agradece Porque ela se doou Fez o que pôde E o que não pôde Eu sei Vi várias vezes a Raíssa A gente teve a oportunidade De bater um papo Muito mais Comprido Na nossa rádio Mas é sempre bom Ver mulheres guerreiras Do porte da Raíssa Da Tati E a gente sabe O quanto que elas se doaram E se dão Para o Festival Folclórico Parintins E vale ressaltar Que a Raíssa Também É da nossa base Ela é do nascedor Do nosso boi Mora no São Benedito Lá em Parintins Onde nasceu também a Tati Enfim Ela é uma prata da casa E que merece Todas as nossas homenagens Eu como apresentador Do nosso boi garantido Quero também externar aqui Os nossos agradecimentos Em nome da nossa galera Raíssa está no nosso coração E eu não tenho dúvidas Que ela vai continuar torcendo E doando toda a sua energia Para a nossa nova aposta de Tandarte E para o nosso boi garantido Ser sempre campeão E o enxoval do bebê Já é vermelho e branco Já é vermelho e branco Me disseram Que ela está saindo Inclusive que é para trazer Mais um garantido Para a galera Sem dúvida nenhuma Olha Com esse amor E com esse carinho Que a gente dá um grande beijo Na Raíssa Que ela teria Ela iria participar hoje Mas ela teve uma prova E não pôde participar E a gente faz essa homenagem A Raíssa Mais do que merecida Vamos Mais uma música pode ser Mais uma música então Vamos lá Vamos ouvir Aliás Olha Esse recado Foi o amiral do que passou Quem foi que passou aqui Mas olha Gostaria de saber Qual é o sentimento Dos torcedores do contrário Em dizer Para os seus filhos O papai noel Veste vermelho Meu filho E aí Qual é a resposta do contrário Deixa para Deixa para responder Aí na internet Não é brincadeira não Então Israel Vamos puxar mais um aí Por favor Levantar Mais uma Os tambores da miscigenação Sidney Rezende Nosso grande mestre Grande Valteria Almeida Oi Que legal Todo mundo cantando Nossa festa é de boa e bumba Nosso ritmo é quente Amazonense É um batuque misturado Sou afroamerídeo Caboclobista Eu sou a própria miscigenação Sou batucada Sou a cadência eternizada Na toada A poesia de um amor Que se transforma em um som Que vem da alma Sou pai Francisco Sou catirina Gazumba Sou garantido A garantia que esse amor É infinito E faz o mundo inteiro Amazônia É um batuque misturado É um batuque misturado Nosso ritmo é quente Amazonense É um batuque misturado Apaixonado Tem a cara do Brasil Pois assim nunca se viu É um balanço Que imita a banzeira E tem o cheiro De pera de rio Tem herança do Nordeste Uma leopoe Quebra da peste Tem chicago de quilombo Tem poeira levantando Tem roupa de tambores Tribais Sou a praverite O caboclo Deixe seu sul A própria miscigenação Eu sou batucada Sou a cadência eternizada Na toada A poesia de um amor Que se transforma Em um som Que vem da alma Sou pai Francisco Sou catirina Gazumba Sou garantido A garantia que esse amor É infinito E faz o mundo inteiro Amazônia Você Eu sou boi bumbá Eu sou boi bumbá Eu sou boi bumbá Inigualável Cantando e dançando Galera Eu sou boi bumbá No taberna especial Garantido Sou parintins Sou a raiz No coração de uma nação Eu sou boi bumbá Eu sou boi bumbá Eu sou boi bumbá Sou parintins Sou a raiz No coração de uma nação Eu sou boi bumbá Eu sou boa bumbá Sou parintins Sou a raiz No coração de uma nação Chico matou o meu boi Chico matou o meu boi Mais bonito da fazenda Chico matou o meu boi Galopa, vaqueiro, vem dele buscar Vim da sonha, canta de barba Cantando, cantando, cantando Vim da sonha, canta de barba Depois de me batizar Ao som desse nego batuque Te envio a... Vocês! Mãe, catiridatinhosa Por isso que não perde A galera pediu Bota o pé no pajé curandeiro Pro meu boi Agora o garante não é Mostra garantido Tua tradição Ao redor da fogueira Dançando de São João Brinca meu garantido Brinca meu garantido Encanto da emoção Na cadência do meu coração Brinca meu garantido Encanto da emoção É o garantido aí Na cadência do meu coração Uhul Obrigado, gente! Valeu! Terminando com a galera cantando Tchau! 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 Obrigado.